Música Meu nome é Márcia Rocha, sou advogada, integrante da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da UAB, tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Society for Sexual Health, estou terminando a pós-graduação em Educação Sexual pela Unissal, e sou uma das realizadoras do projeto Transempregos, que é um projeto que visa auxiliar pessoas trans a se serem no mercado de trabalho. Mas antes de falar disso, eu vou fazer uma pequena provocaçãozinha, que é contar a minha história. Eu, bem resumidamente, minha história é meio longa, eu vou contar só o principal. Eu me sinto, me identifico com feminino desde que eu tinha 4, 5 anos de idade. Por motivos do meio ambiente, eu não tinha a menor ideia do que acontecia comigo, fui convencida a ficar no armário, meu pai soube, eu tinha 13 para 14 anos, comecei a tomar hormônio, meu pai descobriu, me levou no médico, me descobriram, me convenceram a ficar no armário. E eu fiquei o resto da vida, até os 39 anos de idade. E, por conta disso, eu tinha uma vida dupla, né? Uma vida exposta para o mundo que eu era o homem alfa branco, lindo e maravilhoso, empresário, advogado, bem sucedido. Uma vida privada, que era eu, eu, né? Então eu tinha meus armários, minhas roupinhas, minhas coisas em casa, ninguém sabia. Aos 13 para 14 anos, quando meu pai descobriu, me convenceu a ficar no armário, ele descobriu porque eu estava tomando hormônio, ele percebeu meus senhos brotando e me levou no médico para ver o que estava acontecendo. Se eu tiver, ali eles me convenceram a parar, a ficar no armário e não deixar ninguém saber. Se eu tivesse continuado, eu não seria nada. Eu tenho 4 empresas, sou advogada, como falei, falo 3 línguas, etc. Eu não seria absolutamente nada se eu tivesse insistido em fazer a transição em 1988. 78, né? 78. Só de 64, tinha 13 para 14, mas de 68. Estaria nem viva, provavelmente, era regime militar, né? Então eu quis falar do preconceito. O que é o preconceito? A grande maioria, e essa é a questão, a grande maioria das pessoas trans não tem um pai como eu tive. 90% das pessoas trans, quando a família descobre, põe na rua. Então eu falo sempre que a primeira pessoa, a primeira coisa que uma pessoa trans perde, via de regra, é a família. É pai e mãe. Porque eu rejeito e põe na rua. Isso vale para gays, lésbicas também, mas principalmente trans. E a partir do momento que é colocado na rua, essa pessoa não tem estudo, essa pessoa não tem trabalho, essa pessoa não tem amigos, essa pessoa não tem família, não tem quem acolha, não tem nada. E normalmente a média etária das trans no Brasil é 34, das travestis, no Brasil é 34 anos de idade. Essa é a estatística do SUS. A média de idade é 34 anos. Eu tenho um amigo que fez uma tese de doutorado sobre travestis e idosos, acho que é 6. Então é muito difícil. Enfim. E quando nós tivemos a ideia, então vou aí entrando no assunto mais propriamente, quando nós tivemos a ideia de criar o projeto Transempregos, nós pensamos em fazer um site onde as pessoas pudessem cadastrar seus currículos e as empresas pudessem ter acesso às pessoas e oferecer vagas também no site. E a época, 3, 4 anos atrás, a Daniela Andrade falou, Márcia, você sabe que isso não vai rolar, né? O que nós estamos fazendo, tudo bem, mas nenhuma empresa vai dar emprego para travesti, para trans, homens trans, mulheres trans. Eu falei para a Daniela, se a gente conseguir uma pessoa já valeu a pena, vamos tentar. Tentamos, fizemos, ela fez o site, deu um trabalho danado, ela fez o site bonitinho, lançamos. Nada, nada de vagas, nada de vagas. Aparecia uma aqui, uma outra ali, faxileira de motel, né? Verdade, coisas assim. E aí, um ano depois, quase, me chamaram para conversar, o Reinaldo Bugarelli e o Beto Jesus, e falaram, olha, nós estamos com um fórum de empresas que tem departamentos comprometidos, que são empresas comprometidas com a diversidade, e tem departamentos organizados dentro dessa empresa LGBT. Você não quer participar de uma reunião desse fórum? Eu falei, quero, fui. Realmente, era um projeto Etos, tinha um monte de empresas, era um projeto muito grande, várias pessoas, e eles estavam falando sobre diversidade, a questão da mulher, a questão dos negros, a questão de pessoas com necessidades especiais, e LGBT, falando de gays e lésbicas e tal, e que LGBT era a última fronteira dos direitos humanos. E eu pedi a fala, peguei o microfone, e falei, a última fronteira é T, porque gay e lésbica arruma emprego, pelo menos. Trans, não arruma, não tem. E, por conta dessa minha fala, começaram a me chamar as empresas que fazem parte, hoje são 105 empresas, se não me engano, está sempre entrando, então, assim, a última reunião era 102, 103, não sei, mas acho que já está em 105. Dessas 105, 25 assinaram compromisso de não discriminação com relação a gênero, cor, raça, e LGBT. E de 2015, esse compromisso foi lançado no final de 2014, hoje, em 2015, 25 dessas empresas foram assinando, hoje já são 25, e dessas 25, várias contrataram trans já. Inclusive, vou sempre falar, faz propaganda mesmo, Carrefour contratou dezenas. Então, o Carrefour, que já foi uma empresa que já teve problemas com LGBT, hoje é a empresa que mais contrata LGBT, principalmente trans, no Brasil. e tem sido muito, eles têm estado comigo em vários eventos, em várias palestras, e eles realmente têm um compromisso muito grande de não discriminação. Isso não significa que vai contratar toda trans que bateu na porta, o pessoal tem que ser qualificado, tem que ser qualificado, tem que trabalhar, tem que ser séria, que é o foco nosso, que a gente quer que as empresas contratem. Mas hoje nós temos no transempregos, você tinha perguntado para mim, 800 currículos, mais ou menos. Desses 840%, tem curso superior. São pessoas trans, ou como eu, que se assumiram depois de ter feito faculdade, ou pessoas trans, que hoje está mais comum, pessoas trans que estão cursando, ou acabaram de cursar a faculdade, e que não conseguem emprego de nada. E é muito difícil, para essa população, está sendo muito difícil. São pessoas mais qualificadas, e justamente muito mais difícil, porque é muito mais fácil o Carrefour contratar alguém que não tem qualificação, dar um treinamento básico para a pessoa ser arrumadora de prateleira, ou caixa, ou uma coisa assim, do que alguém contratar uma trans para ser advogado da empresa. Advogado, engenheiro, etc. Eu tenho amigas engenheiras, eu tenho amigas advogadas, mas é muito mais difícil, principalmente quando a pessoa vai bater na porta. Então, é uma dificuldade, realmente não é fácil. E eu estava lendo aqui frases que a gente costuma usar no fórum, inclusive, e nas palestras que eu faço com essas multinacionais, na tentativa de conscientização, eu uso muito disso, sobre diversidade. Meu TCC na pós é sobre diversidade humana e diversidade sexual também. E a grande questão para essas empresas é exatamente o que está escrito aqui. Quando você não restringe por preconceito, você está abrindo para mais talentos. E, além disso, lógico, tem um outro lado, que é um lado mais comercial, que eu uso muito, principalmente quando tem presidência das empresas, nos eventos, eu falo, se vocês forem vender só para o homem hétero, branco, cis, fiel, bonitinho, religioso, vocês vão morrer de fome, vocês vão quebrar em pouquíssimo tempo. Então, o seu público consumidor do seu produto é um ser humano, diverso. Então, por que restringir? E a questão das mulheres, hoje, nessas empresas, tem muitas trabalhando, mas até pouco tempo atrás, a gente sabe. E, mesmo assim, cargos de presidência tem pouquíssimos, aquela coisa de subir na empresa, negros, pouquíssimos. Então, ainda é uma dificuldade para eles, mas estão trabalhando realmente para vencer isso. Isso eu sinto e é verdade. E é importante porque, veja, essas empresas estão usando essa luta delas pela diversidade, pela inclusão, como até uma forma não de propaganda, porque ninguém não bota isso na televisão, algumas até colocam, na maquiagem e tal, tem umas empresas que têm feito, uma C&A, mas, assim, essas multinacionais mesmo, elas têm o próprio público que trabalha, os próprios funcionários e tudo saberem que a empresa é inclusiva e tudo e tem histórias até bonitas dentro da empresa da pessoa falar com essa pessoa no trabalho, então você sai porque a política da empresa é essa. Isso me emociona quando eu escuto um CEO de uma empresa dessas dizer isso. A política da empresa é essa, se a pessoa não quiser, ela que saia. Eu acho isso de mudar o mundo mesmo. Então, às vezes, a pessoa é religiosa, evangélica, enfim, tem uma religião qualquer que, com alguém eu não trabalho. Então, você sai da empresa porque aqui não existe isso. Então, isso é realmente educativo, eu acho. Bom, obrigada, Márcia, de novo, aqui com a gente. Obrigada, Magô. Eu sou Júlia, eu sou do Sexbox. O Diversity Box, na verdade, é um projeto do Sexbox que veio dar resposta às empresas. e aí eu queria também, essa é a primeira provocação que eu queria fazer, que, diferentemente de dez anos atrás, as empresas, elas já abriram o ouvido para a população LGBT, principalmente com foco na população T. Então, o Diversity Box, ele veio para auxiliar as empresas nessa inclusão. E aí, também uma outra provocação que eu queria fazer, que a gente entende que a inclusão ela não deve ser apenas do ponto de vista da numerologia. Então, é essa inclusão qualificada. O nosso projeto, o Diversity Box, ele atua em duas frentes, então, uma frente de educação, que a gente entende que as pessoas, as empresas, as pessoas que compõem as empresas, as pessoas que compõem os departamentos das empresas, elas estão carentes de informação sobre a população LGBTQIA, elas confundem muito, o que a gente tem chamado, né, Magô, que aí, eu queria depois que a Magô falasse um pouco do baralho que a gente desenvolveu e tudo mais, mas elas confundem muito quatro elementos básicos, que é o corpo, que é a identidade de gênero, que é papel e expressão de gênero e orientação afetiva sexual, então fazem uma confusão enorme e aí afastam as pessoas, entendem enviesadamente quem compõe a população LGBTQIA, então a gente entendeu que esse programa de educação, ele vem dar essas respostas, muito via sensibilização, então a gente faz palestras, oficinas mais longas, também entendemos que é um tema que gera muito debate, então as nossas oficinas geralmente tem três, quatro horas de duração justamente para dar vazão a todas as questões que emergem, então esse programa de educação é um programa que a gente faz com os funcionários, com os colaboradores da empresa nessa perspectiva de trazer informação, e o outro programa é de comunicação para aí sim também ajudar as empresas a comunicar interna e externamente e principalmente adequadamente e com o conteúdo aquilo que é importante ser comunicado em relação à população LGBTQIA, então a gente trabalha, a gente entendeu que são duas vertentes importantes e que as empresas, até estava conversando com a Márcia aqui um pouco antes de começar a mesa, sobre essa carência mesmo de informação que às vezes com algum debate, algum diálogo dá um clique, tem um gatilho ali que é acionado e que as pessoas parecem que caem um véu de algo que para a gente é tão óbvio, mas que para as empresas às vezes não é, então a gente tem esse auxílio e a gente desenvolveu aí uma metodologia que eu queria que a Mago comentasse um pouco, dentre outras coisas que ela vai falar, que é um baralho que a gente a gente intitulou ele como o baralho da pluralidade justamente para que as pessoas pudessem entender a diferença desses quatro elementos, então ele é bem visual, ele é bem colorido justamente para que essa configuração que a Lert fala muito bem da congruência que comumente se espalhou, a gente vai separando ela para ver que as pessoas são compostas por N elementos. Quando eu conheci o material do documentário do Sexbox, o filme, eu percebi que a abordagem de algumas pessoas que especializaram em gênero e sexualidade, seja assim, seja dentro da academia, seja no seu escritório de psicologia, enfim, diversos profissionais que o diretor do do Curta, que é o Pri, entrevistou naquele momento, eles falavam muito desses quatro elementos e esses quatro elementos eles me ajudaram a compreender as distinções, me ajudou aquilo. E a gente pensou, mas se ajudou a gente, isso pode ajudar outras pessoas também. E a gente separou muito por meio disso, por meio do próprio material que a gente tinha em quatro elementos que foi o que a Júlia citou. Então, em um é o corpo genital, no outro o segundo elemento é identidade de gênero, o terceiro elemento expressão de gênero ou papel de gênero e o quarto elemento e último entre aspas orientação afetivo-sexual. E aí as coisas, a gente foi pensando em como sensibilizar, né? Sensibilizar é um termo um pouco estranho, mas como acionar nas pessoas que se predispusessem a participar dessa atividade, como acionar nelas aquilo que a gente estava falando, como assegurar que elas pudessem entender a distinção entre esses quatro elementos e mais, como elas poderiam tomar essas distinções aqui na na cabecinha delas e elencá-las ao ler outras pessoas. Porque uma coisa é a compreensão que eu tive de mim quando eu assisti e que você pode ter e que ela pode não ter e que ele pode não ter e por aí vai. Mas como fazer disso uma prática? E aí a gente começou a pensar de maneira infográfica. A gente começou a desenvolver infográficos e eram infográficos intermináveis. Eram aquelas coisas nossa, mas a gente colocou um papel a zero na parede e não está dando. Coloca mais um do lado. E aí ia ficando uma coisa meio macarrônica, meio... E aí a gente pensou, mas esses infográficos talvez atrapalhem a compreensão. Como a gente pode fazer para que isso dê resultados? E aí a gente teve uma ideia que a gente costuma abrir tarô e a gente olhou para a carta do tarô e aí veio uma ideia por meio de uma carta de baralho. Uma carta de baralho. Uma carta de baralho tem uma imagem que pode ajudar e aí materializa algum aprendizado em cima daquilo. E a gente chegou então no baralho da pluralidade. Esse baralho é muito importante a gente dizer é que o que eu mais gosto nesse baralho dos Xbox do Diverst é que a possibilidade dele se expandir. Ou seja, ele começou sendo pensado e norteado por esses quatro elementos. Mas ele com certeza a gente já tem inclusive um projeto que a gente está desenvolvendo agora para expandir essas outras categorias. Porque a gente teve essa criação, a gente criou esse baralho e logo em seguida a gente foi lá e colocou em prática. A gente teve oportunidade de logo em seguida assim, uma semana antes a gente colocar o baralho em prática. E a gente viu o quão pedagógica é a ferramenta. O quão as pessoas davam estalos assim, ó. Veja, quando eu digo para vocês, gente, então o corpo é aquilo que a gente se utiliza para fazer política. É o motivo pelo qual a gente está viva aqui, sentada ou em pé e andando ou não somos nós aqui, essa lataria. Genitália é um lugar bem específico que todas vocês e todos vocês sabem onde fica e que por meio dela, geralmente a gente pula para o segundo que é a identidade de gênero. Nós temos uma, está colada uma coisa na outra, naturalizada essa questão. Homem, a pílula da cisgeneridade é aquela frase daquele filme Os Batutinhas, quem assistiu, que dizia homens tem, meninos tem pênis e mulheres tem vagina. Acreditei por muitos anos nessa mentira. E aí, estamos já no segundo item que é a identidade de gênero. E daí, eu estou explicando para vocês, vocês não estão chegando de maneira separadinha? Estou falando, aqui tem isso, aqui tem aquilo. vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio, quase que visualizam, uma coisa separada da outra. Depois vem a expressão, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me expresso. A expressão, ela pode estar na fala, ela pode estar no visual, ela pode estar na maneira como eu me vejo e por aí vai. Papel ou papel, expressão ou papel de gênero, estamos no terceiro. E aí, o papel é aquilo que a gente assume como tarefa especificamente de homem ou de mulher. Tem muito isso. E, por último, a orientação afetiva sexual, que é para onde o nosso desejo se direciona. Então, nós temos quatro, aqui a gente está falando quatro, mas aí, quando eu estou na minha empresa e me vem uma figura queer, estranha, muito entre aspas, obviamente, é que eu estou sendo provocativa, ou pelo menos tentando, na minha frente, como é que eu vou pegar e fazer uso desses quatro elementos para entendê-la minimamente, para estabelecer com ela um vínculo, sem precisar fazer dela uma... uma ré, estar respondendo um julgamento, a pessoa entra, ela tem que te responder inúmeras coisas, mas desde quando você, já não bastasse o que é você, exatamente. Primeiro o que é e depois desde quando, é muito legal esse recorte, desde quando é maravilhoso. A gente foi seguindo assim, cada item tem uma cor, então, essa cor tem que estar no baralho também, porque isso vai ajudando a gente a identificar por meio das cores também. Tudo o que é vermelho, as cartas vermelhas, elas dizem respeito, então, a esse primeiro elemento, que é o corpo. Tudo o que é azul, diz respeito à orientação afetiva sexual. Tudo o que é roxo, diz respeito à identidade de gênero. E tudo o que é verde, papel e expressão de gênero. Eu sou travesti lésbica, eu sempre gostei de meninas, de mulheres, sempre me identifiquei que feminino e gostava de meninas. Sou meio bi, aí vou botar um sexto, que é essa diferenciação de afetividade e sexualidade, porque sexualmente eu me relaciono com homem, se cantar direitinho leva, mas nunca na minha vida eu me apaixonei por um homem, nunca, só mulheres. Então, existe mais um dado que é que vocês põe junto, afetivo sexual, mas afetividade é uma coisa, sexualidade é outra. Mas, ainda é muito difícil, a ignorância é muito grande, às vezes você fala, por favor, me chame de ela. Não, eu passei por isso agora, faz pouco tempo. Não, mas, teu nome é esse, isso aqui não é brincadeira, não é uma prefeitura, isso aqui não é brincadeira, e o advogado, com a carteira da UAB. Não, mas isso aqui não é brincadeira, não, isso aqui é muito sério, não vou te chamar de ela, não vou dizer que é Márcia Rocha, porque o teu nome não é esse. E eu falei, cara, não vou perder meu tempo de ficar explicando para essa pessoa. Depois eu voltei querendo explicar, porque eu falei, na hora eu estava aqui a resolver um problema, às vezes é mais fácil você deixar para lá, porque eu estava lá de empresário resolvendo um problema. Fui falar com o secretário da prefeitura, secretário de obra. Aí quando eu saí, eu falei, não vou voltar lá, eu vou catar a mulher, agora que eu já resolvi, eu vou falar com ela. Só que eu cheguei lá, lá tinha de almoçar e aí eu fui embora. Acabei, agora amanhã eu vou lá de novo. E amanhã eu dou aula. Porque a gente acaba deixando às vezes, porque não convém, que eu vou ficar, às vezes me ligam em casa, constante, me ligam em casa, eu atendo o telefone, quem é? Márcia Rocha, quem? Porque a voz, às vezes, Marcos Rocha, eu falo, e o cara, ah, tá, é com você mesmo. Eu, cara, não vou ficar parado. Olha, me chama de Márcia, porque eu sou trans, eu preciso, entendeu? Às vezes é mais fácil, deixa para lá, que é uma questão que as pessoas trans são muito sensíveis com essa questão, em geral. Mas, às vezes, essa sensibilidade acaba até atrapalhando um pouco, porque, na verdade, você é quem você é, é você que diz quem você é, não o outro. Então, se for já chamar disso daquilo, daquilo lógico, que às vezes é violência, às vezes é agressiva, às vezes é de propósito, tem a questão de educar, tem essa questão toda, mas também eu acho que a gente precisa ter um pouco de jogo de cintura e tal, das 105 empresas do fórum, só 25 assinaram. E uma falou para o Reinaldo, tira a trans que a gente assina. Dos compromissos, que são 11 compromissos, não discriminação com LGBT, de negro, tira a questão trans que a gente assina. O Reinaldo falou, não, o compromisso é esse, se você assina, você não assina. Então, veja que não é tão simples assim. O que eu disse é que tem uma abertura maior do que tinha, por exemplo, há 10 anos atrás. Está começando a ver. Ah, sim, com relação a 10 anos, não tem a menor dúvida. Mas eu estou falando isso pelo seguinte, também não é fácil, veja, o que eu conheço de gente cis que adoraria trabalhar numa multinacional, e não consegue, porque não é fácil. eu estou me humanizando faz um mês. Um dos motivos de eu ter demorado tanto foi em relação ao trabalho. Para mim é muito difícil. Eu ficava pensando, tipo, tá, família, faça. A família vai indo, eles vão quebrando aquelas barreiras e tudo mais. Mas e emprego? Como é que eu pago o meu financiamento? Como é que eu banco a minha casa? Como é que eu vou viver? O que vai ser de mim? Então, uma das maiores coisas que eu discutia com a minha psicóloga era em relação ao trabalho. Eu perguntava para ela, tipo, como é que vai ser? Eu vou arrumar emprego? Eu estou trabalhando atualmente. Eu falei com o meu chefe, nossa, ele teve a melhor reação, mas e se ele não tivesse? O que que ia ser de mim? A sorte que eu tenha minha esposa, que trabalha, e provavelmente ela que ia me sustentar. Mas ela não ia conseguir bancar a casa sozinha. Só que chegou num ponto que ou eu tomava algum passo a mais, porque eu não aguentava mais viver daquele jeito. Então, eu tomei a atitude de começar a me harmonizar. Então, eu falei assim, vou viver um dia de cada vez e vamos ver o que vai acontecer. Entrava no transemprego, olhava as vagas e tipo, mano, eu sou uma pessoa, eu acho que eu sou bom no que eu faço. Então, eu olhava as vagas e eu falava, trabalhar de faxineiro? Por que que eu tenho que trabalhar de faxineiro? Eu estudei, sou publicitário. Por que que eu tenho que trabalhar de faxineiro? Então, as empresas estão mudando e, tipo, a gente precisa de abertura. Porque eu sou muito mais. Não que um faxineiro não seja uma pessoa tão boa quanto eu, mas eu estudei. Então, eu mereço estar no cargo pelo qual eu estudei. Então, dar abertura. Tipo, uma empresa, dar abertura é o que a gente espera. É isso. Qual que é a sua visão da tal da régua? As empresas, principalmente as multinacionais, que a gente sabe que tem processos seletivos muito pesados, deveriam baixar a régua em prol da diversidade? Ou não? Baixar a régua é quase como cotas, né? Vou tornar mais fácil. Veja, tem a vantagem e tem a desvantagem. Qual é a vantagem? A grande vantagem de cotas e tal é você ajudar a pessoa que está precisando. A grande desvantagem é você prejudicar o coletivo, porque a partir de uma vez você coloca uma pessoa que não é capacitada para trabalhar. Eu tive um problema na segunda faculdade que eu fiz, que é a psicologia, eu tive um problema muito sério na minha classe. A FMIU deixa entrar todo mundo, não sai, mas entra. Aí entra, chega, a pessoa não sabe escrever. Aí você está na sala de aula e a pessoa não consegue acompanhar e fica fazendo perguntas, não entende nada, e atrapalha. Isso é a minha opinião. O Dmitry discorda de mim, ele fala, mas tem que dar oportunidade. Se você não põe a pessoa, nunca essa pessoa vai poder mostrar o serviço. Também é verdade. Então, o que é o ideal? O ideal são as duas coisas juntas. Você dá oportunidade, não discriminar, é a não discriminação, dar oportunidade desde que a pessoa seja competente. E eu falo para as multinacionais que estão ruins, mas andam embora. É muito difícil. Eu acho que cada caso é um caso, eu acho que essa questão é uma questão muito delicada, tem que se pensar muito, estudar muito. O que eu acho é o seguinte, existe, no site, tem um monte de gente extremamente competente. Pessoas que tinham 20 anos de empresa, fizeram a transição, saíram do armário e nunca mais arrumaram emprego de nada. Cara, essa pessoa perdeu a competência? Você tem que avaliar a competência. Agora, a pessoa entrou é excelente, cara, dê oportunidade para subir, o que não acontece também. Quer trabalhar numa multinacional? A seleção é dura, é, e tem que ser. Entende? Eu não quero que seja melhor baixar a régua, eu acho que tem que ser igual, mas tem que dar oportunidade igual. Dá oportunidade igual, é igual, gente, não é igual se, é igual. Eu não sei muito bem como funcionaria uma empresa que a pessoa, eu não sei que nível de relação que a empresa tem com a pessoa e com o time dela, porque se a pessoa está ali apenas para cumprir uma função bem desenhada, no sentido de ocupar um buraco, qual é a maneira como ela se relaciona, ela trabalha em casa, ela trabalha sozinha, ela trabalha com mais pessoas, quer dizer, tem toda uma questão estrutural que precisa ser analisada e que nós, quando a gente pensou no diversity, a gente trouxe isso. Então, assim, o que a gente se propõe a fazer não é ir para a empresa falar de coisa bonitinha no sentido de olha, contratem as pessoas LGBT, QIA, porque elas também são legais, não sei o quê. A gente fala isso também porque a gente acredita, mas a gente fala sobretudo de uma mudança na estrutura e aonde ela pode acontecer também porque tem alguns lugares que não pode. Como a gente detecta isso? Por meio de um diagnóstico. Então, a gente tem o nosso método, o método que a gente pensou em empregar, com diagnósticos. Então, como é a sua empresa? Que empresa é essa? Qual a estrutura dela? Por quem ela é formada? Quem são as pessoas que estão dentro? Porque a gente também, como a Márcia citou, e a própria, a figura de algumas pessoas aqui é emblemática nesse aspecto, pessoas gays, cisgêneras, sejam elas, pessoas homossexuais, sejam elas gays ou lésbicas, já encontraram uma certa permeabilidade nesse espaço. Então, entende? Acredito que seja mais ou menos por isso. Quer dizer, qual o diagnóstico? Quantas pessoas LGBT você tem na sua empresa? Porque é isso. Será que, para mim, é interessante, suponhamos que eu fosse uma mulher lésbica, será que, para mim, é interessante não levar ninguém no churrasco da firma e dizer que, sabe, meu namorado está com dor de barriga ou sou solteira? É mais ou menos também nesse sentido que a gente pensa. É muito por esse diagnóstico e por esse comprometimento. A gente não pode jamais esquecer o tipo de sistema financeiro que está em voga, qual é o jogo que a gente está jogando. As empresas de capital privado hoje empregam dois terços da população. E quem é essa população que essas empresas estão empregando? A população negra não é. A população com deficiência está no subemprego e ainda é contado como uma cadeira de roda, uma muleta, ou, enfim, a população LGBTQIA, principalmente a população T, também não é. Então, como é que a gente vai mexer nas estruturas, de fato, se as empresas ainda estão nesse papel confortável de falar em meritocracia, em falar, então, baixar a régua e cota são coisas diferentes, Márcia, enfim, acho que flexibilização de vaga, sim, porque precisa colocar para dentro, tem que, não precisa de inglês, ah, então o inglês é depois, não precisa ter agora inglês, espanhol, francês, alemão, entendeu? Não vai entrar. Quem tem inglês, alemão, francês e espanhol é o branco, o homem, cisgênero, sem deficiência, de São Paulo, nem corintiano, o cara não é, entendeu? Então, qual que é esse compromisso que o Diversity Box, ele também vem para provocar as empresas nesse compromisso com a sociedade, então, eles empregam essa quantidade de pessoas que não representam o que é a sociedade, que não representam essa diversidade, e a diversidade tem que sair do papel, que é muito bonito falar, diversidade, nós somos todos diversos, enfim, mas como é que a gente operacionaliza isso? Como é que isso está na prática? Qual que é a praxis da empresa para que isso aconteça de uma maneira real, forte, verdadeira, comprometida, sem ser números, que eu comecei a falar da numerologia toda, enfim, que é o que eu vejo muito com a questão da pessoa com deficiência, vira números, então, ah, não chama nem pelo nome, falar o PCD lá, enfim, as empresas sabem disso, enfim, então, qual que é esse comprometimento? Então, esse é o apelo e a resposta da Diversity Box e do Transempregos também para as empresas despertarem, de fato, para isso. Obrigado. e aí 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 e aí